Fala pessoal, meu nome é Souza Júnior e hoje nós vamos falar sobre a portaria da Colog número 167 que aprova a transferência e aquisição de armas por parte dos integrantes das Forças Auxiliares do Exército que são polícias militares e bombeiros militares dos estados e do Distrito Federal e também do GSI. Saiu essa portaria fresquinha que alterou algumas coisas aqui para nós que fazemos parte da segurança pública. Agora se você não segue o nosso canal, clica aqui embaixo para seguir, ativa as notificações, também nos siga no Instagram, é souzajúnior__oficial, é o nosso perfil também onde a gente sempre atualiza coisas novas para vocês sobre armamento. E antes eu já quero antecipar que esse é o melhor cenário para nós militares desde a criação do Estatuto do Desarmamento. É o melhor cenário possível. Nem na época do Bolsonaro esteve tão bom para os militares igual está hoje. No tempo do Bolsonaro teve um período que estava liberando somente quatro armas, seria de calibre permitido, só que aumentou a gama de calibres permitidos e poderia ter duas de calibre restrito. Só que o Exército nunca soltou essa portaria falando como que seria a aquisição de calibre restrito. Então acabou que a gente sempre poderia comprar apenas quatro armas que antigamente eram de calibre permitido. Porém no ano passado, agora em 2023, mudou algumas regras quais seriam as armas de calibre restrito e permitido. Por exemplo, 9mm era permitido, virou restrito. 357.40 é tudo restrito. Porém, nós militares podemos ter seis armas a partir de agora desse Decreto 167. Nós podemos ter seis. Dessas seis, cinco são de calibres restritos. Por que que melhorou? Porque antes a gente nunca pôde ter, por exemplo, um 5.56, que é um semi-automático. E agora como esse calibre está como restrito, então, de acordo com essa portaria, nós também podemos ter calibre 5.56 no seu acervo pessoal, ou seja, no seu porte. Lógico que não é uma arma de porte, você não vai andar com ela na cintura, porque ela é grande, né? Mas você vai ter autorização para comprar uma dessas e ter na sua casa para defesa. Então, primeira vez que alguém pode ter o 5.56 para defesa. Sendo que os atiradores esportivos podem ter apenas para tiro esportivo e caça e colecionamento, né? Então, para colecionar, mas ninguém pode usar para defesa. Então, no nosso caso, é a primeira vez na história do Brasil que a gente pode utilizar o 5.56, o 7.62 para defesa. Porque ela se enquadra em calibres restritos. Então, como que se dá essa aquisição? Antes, a gente precisava pedir autorização apenas para o comandante. Nosso comandante imediato, então a gente já poderia ir lá na loja e comprar. Agora, aqui no... de acordo com o artigo... Aqui, no artigo 2, já no artigo 2, bem logo na cara aqui. Depois eu vou deixar aqui embaixo a portaria para vocês verem. Portaria 167, vocês vão achar lá. Ó, o interessado deverá elaborar um requerimento ao comandante da região militar, que é do Exército, de vinculação remetendo à sua instituição. Ou seja, você vai ter que preencher o requerimento, o anexo C, e vai mandar para a sua corporação, para a sessão de registro de arma, e ela vai mandar para o Exército Brasileiro para pedir autorização. Essa autorização o Exército vai emitir, e você pode ir lá na loja ou direto da indústria fazer a compra do seu armamento. Mas agora precisa dessa autorização. Seja 556, 9mm, 357, tudo é calibre restrito hoje. O único calibre que é permitido, que é um calibre mais ou menos assim, é o 380 e o 38, e a 12. Fora isso, são considerados calibre restritos, você deve pedir autorização para a sua corporação, para a sua instituição, que vai mandar autorização para o Exército, que aí sim te manda essa autorização. Quanto tempo demora? Não sabemos ainda, vai depender de cada estado o tempo que vai demorar. Mas acredito que como diminuiu muito o registro de armas aqui no Brasil, acredito que não deve demorar muito, coisa de menos de um mês, acredito que deve sair sua autorização. Se você tem uma arma de calibre restrito e deseja transferir para outro militar, tem que pedir autorização para o Exército também da mesma forma, para depois fazer a transferência. Mas quem emite essa cédula nova, esse craft novo, é a corporação, o Exército apenas vai te dar a autorização. Tudo é feito pela sua área, pela sua sessão de registro de armas lá da sua corporação ou instituição. Você manda os ofícios para ele, é esse que vão mandar para o Exército, e nessa portaria tem falando nos procedimentos, como que é feito, como que a corporação manda para lá, tá? Outro detalhe é que agora, diferente de quem é CAC, nós podemos ter 600 munições para cada arma, ou seja, cada arma você pode adquirir 600 munições. Outra mudança diz aqui no capítulo 6, fala sobre a aquisição de acessórios de arma de fogo e equipamentos de recarga. Artigo 29, poderá ser autorizada a aquisição para os integrantes das PMs e dos CBMs, dos Estados e do Distrito Federal e do GSI, mediante requerimento do órgão de vinculação do adquirinte. Ou seja, a partir de agora, você, meu amigo militar, você pode realizar recargas de munição. Então eu tenho uma máquina aqui, por exemplo, que essa é minha, essa está postulada no CR, no CR como atirador. Então eu queria recarregar, então eu tirei o CR para fazer as recargas. Então essa aqui, por exemplo, é uma Dillon, o modelo dela é uma Dillon, modelo 1100, é uma estação de recarga. O que que lá fala? Aqui fala que você pode adquirir uma máquina dessa e as matrizes de recarga, que são chamadas DAI, que são essas peças aqui, correspondente a cada calibre que você tenha. Então essas são as principais mudanças. Não teve mudança mais, igual a que eu estava esperando, só que como estava suspenso já desde o ano passado, as polícias militares, os bombeiros militares, não estavam conseguindo adquirir armamento particular enquanto não saísse essa portaria, que saiu agora e está liberado para você, meu amigo, fazer a aquisição de sua arma que estava esperando lá. Então pode ir lá na loja, pode procurar ali a fábrica ou onde você queria comprar, que agora já está autorizado. Vai demorar um tempo apenas ali para cada corporação se adaptar, né? Sempre demora um pouquinho para fazer coisas internas. Cada corporação vai ter sua exigência. Tem corporação que pede que a pessoa tenha no mínimo dois anos, que é a estabilidade garantida. Tem corporação que fala que a pessoa tem que terminar, por exemplo, se for oficial, tem que terminar o aspirantado. Então cada corporação tem o poder de determinar os procedimentos para isso. Então procure a seção de registro de arma da sua corporação para você se inteirar melhor, beleza? Então sucesso aí. Muito obrigado por acompanhar nosso vídeo aqui. Se você não se inscreveu, se inscreve aqui no nosso canal, nos siga lá no Instagram, porque cada like que você dá aqui também, cada joinha aqui nos ajuda a crescer nesse perfil nosso aqui, beleza? Então sucesso, meus amigos. Muito obrigado.